Você acha que na área de atividade física é interessante oferecer o serviço de coach ou mentoria? Total, todas as áreas é interessante você oferecer isso daí. O que tem que ter cuidado é que a barreira de entrada para alguém se tornar coach hoje ou oferecer uma mentoria é muito pequena. Então, isso acaba filtrando menos a qualidade dos profissionais e das pessoas que estão aí no mercado. Então, por isso que está tendo esse boom aí de todo mundo vira coach. Você ficou perdido na vida, vira coach e aí começa a ajudar outras pessoas e estão mais perdidas que você. Então, isso acaba não gerando muito valor como um todo. Então, eu acho que precisa ter muita clareza de que tipo de transformação dentro da área de educação física você pode oferecer. Por exemplo, eu vejo a parte de mentoria muito para quem quer planos específicos. porque o que é o personal trainer no final do dia? É praticamente um mentor, é um coach. A palavra coach veio do inglês, que é um treinador. Então, tudo isso está no mesmo universo. Aí você pode envelopar de uma maneira legal mas basta você ter experiência, ter legitimidade. É muito importante essa palavra, galera. Legitimidade. Seja legítimo para ajudar com uma transformação. Não seja oportunista, não veja um... Ah, está todo mundo fazendo crossfit. Agora eu vou virar coach de crossfit só porque todo mundo faz. Tipo, você... Quantos anos você fez crossfit? Quantas pessoas você acompanhou? Que tipo de resultado você pode realmente... Que tipo de dor da audiência de crossfit você pode resolver? Você tem um método que possa ajudá-los a se tornar um crossfiteiro mais eficaz. Enfim, aí vai, né? Mas seja legítimo enquanto uma dor real e aí envelope isso daí de uma forma que você consiga trazer ferramentas de coaching. Muito estudo, né? Todas essas áreas. O life hacking. Misturei isso tudo e criei minha própria metodologia que eu chamo hoje de lifestyle hacking. E eu trago um pouco de cara em função da necessidade de cada um. Eu não acho que existe fórmula única, né? Passo a passo, o único que vai servir para todo mundo o tempo todo. Tem gente que vai precisar de um pouco mais de direcionamento, né? E eu pegar na mão e explicar mais de detalhe como montar um modelo de negócio, por exemplo, utilizando o Canvas. Eu não vou fazer para a pessoa, mas vou orientá-lo. Então, vou dar um pouco mais de direcionamento, respostas. Tem vezes que a pessoa já tem tudo que ela precisa, só preciso questioná-la e desafiá-la de uma maneira que ela possa botar para fora os seus melhores caminhos. Então, eu vou botando o chapéu do coach, o chapéu do mentoring, trazendo ferramentas aí de life hacking também em função da necessidade de cada um. Então, eu te aconselho a estudar, fazer cursos, pegar o ferramental, mas, acima de tudo, ver qual é a transformação onde você pode se tornar uma pessoa legítima e desenvolver uma autoridade verdadeira e não oportunística. E aí, Obrigado.